Fala aí pessoal, começando mais um vídeo no canal, pra quem não me conhece, pra quem me conhece, eu sou o Vini, esse aqui é meu namorado Cauê, dá um oizinho pra eles E gente, se você é novo nesse canal, já se inscreve, deixa seu like, siga a gente nas nossas redes sociais E antes de começar o vídeo, eu quero convidar você a ficar até o final, que eu vou mostrar pra você como que você pode ganhar uma renda extra nessa quarentena só usando seu celular Então ó, fica até o final desse vídeo, que eu vou explicar pra vocês, e agora sim, bora começar o vídeo Como vocês viram no título desse vídeo, a gente vai tentar não rir, aos vídeos que a gente separou aqui Quem rir, vai tomar uma chinelada, tá te conhecendo, certeza? Deixa eu ver Para de graça, para! Bom, separamos 8 vídeos, a gente vai começar, valendo, chinelada Esse vídeo é muito bom Você riu Vai levar chinelada Dói, né? Gostou da chinelada? Prontinho Só pra te falar, até um sorrisinho assim ó, de canto, é uma risada, viu? Não é não É sim, tem que ficar estático Então tá, então se eu ver uma risadinha, você vai levar então Vai levar? Vai levar? Ele vai levar? Você fica me olhando, não vale! Vai, vai, anota É pra você não roubar nesse jogo Gente, mais uma vez eu vou dar mais uma chinelada nele Quando você cai Ah, não doeu tanto, acho Essa não doeu tanto, eu vou deixar por último Olha o chuveirinho do chuveiro Eu tirei, descobri que teu irmão é gay Fala, mãe, o que que pensa é? Ô mãe Tá, sorrisinho Você também Na câmera, não Você também Você foi primeiro Não, não foi É quem é primeiro Você sorriu primeiro Vai tomar a chinelada Chinelada Número 1 do Cauê A primeira, vai Ai Nossa Não dói, para Bora pro pai E aí? Nossa gente, ele não sabe brincar Ele deu uma chinelada muito forte Bora continuar Bora pro chuveirinho Ai Ai Não dói Não dói Calma, não dói Eu olhei pra sua cara Mas não tenho vontade de rir Tanto você deu uma gorfada no meu braço Mano, é que ele olhou pra mim do nada Tá bom, vai Primeiro ele deu uma chinelada bastante forte em mim Então Au Dói, né? Agora, gente Ele riu de novo Segunda Não doeu, vai Não doeu um pouco Bora continuar Já deu risada Já deu risada Vai levar outra chinelada Já vimos que ia pagar esse jogo, né? Saco Nossa bunda pra câmera Ai Olha Eu adoro fazer isso Se sua bunda tiver esse movimento A gente conversa, tá? Aê Aê Uh Ó, zoando minha namorada, é a batalha de rima Eu tô uma suave, eu tô tranquilão Aquela é a Débora, parece um bujão Tu tá ligado, eu não faço macumba Essa é a Débora que eu faço macumba Não dá, mano, esse vídeo é muito bom Não dá, esse vídeo é muito bom Ai, eu odeio esse cara Tá bom, chinelado Desse lado de novo? Vai desse lado Não doeu? Tá doendo um pouco Você já riu no começo desse vídeo, mas já tomou até chinelada Mas vamos continuar assistindo, só pra... Débora que a testa mais é do que a boca Você ri de novo, vou colocar aqui Tu tá ligado, engoliu o veneno, que nariz grande Rouba o oxigênio Sadiota, moleque Aaaaaaaah You, 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 you Ó, não me bate não, hein Ó pra você, ó Não me estressa, não me irrita Essa é a minha, meu peito de mexerica Gente, eu tô tentando segurar o máximo Mas na hora que eu falo, os peitos de mexerica, mano Não tem como, não dá risada Tá 4x4, tá? Quarta chinelada Não tá vendo graça Bora lá Eu, 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 eu Tu tá ligado Eu acordo cedo, tu acorda tarde Vai virar uma magusqueta de tanto comer chocolate Essas bolas devem estar doendo, né Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá Nem vem, quase anotando aí Vai, a gente vai tomar agora chinelada Eu separo o vídeo e eu dou risada Tá bom Qual que é essa? Não sei, só sei que vai ser mais uma chinelada É 4x4 Ahai Gostou da chinelada? Não Vamos continuar Rapaz, eu vou te avisar, eu juro Mano, eu tenho que arrumar Tira a tomada do lugar, rapaz É, leva só É muito bom, eu já vi esse vídeo Chinelada Quinta chinelada Oh, vai me deixar pelado do seu canal? Essa foi fraquinha Bora continuar nos vídeos Voltamos da chinelada Só que a gente vai continuar assistindo Porque eu acho que ele vai dar risada mais ainda Não vale, não vale, não vale É que ele me deu muito bom Ele não aborriu de chinelada de novo Não vale, não vale Vale sim Não vale Vale sim Bora chinelada Agora, gente, é a última chinelada Já não tem mais bunda Para Amor, você tá sujando a cueca Sai Para, eu tô falando sério Olha, eu tô falando sério Eu vou ficar brava com você Não foi forte, gente Não foi forte Voltamos da chinelada A gente vai continuar assistindo esse vídeo Porque eu acho que ele vai dar risada ainda Eu socorro, Jesus Ai, meu pai, ajuda Ai, meu Deus do céu Para Em nome de Jesus Vai, sai, minha terra e monta Em nome de Jesus Vai, reage Conhece o vídeo já Eu sabia Esse vídeo é muito bom Tem mais uma Última chinelada Última chinelada E é isso Tô acostumada a levar palmadas na bunda Que isso Meu Deus Acabou, gente Acabou Eu já não vou achar mais Pois é Ficou 6x6 Todo mundo tomou chinelada aqui Empatou Empatou Porque é isso Porque os vídeos que ele separou é muito bom E os vídeos que eu separei é muito bom Porém, era pra mim ter ganhado Porque ele fez eu rir mais de uma vez no mesmo vídeo E não podia Claro que podia Não podia Eu acho que não podia Então, eu ganhei Gostado desse vídeo Foi o primeiro Tente não rir Que nós fizemos Valendo chinelada Se você quiser que valha outra coisa Pode ser também Farinha na cara Ovo na cara Torta Sei lá Qualquer outra coisa É isso, gente O vídeo vai ficando por aqui Mas antes disso Como eu prometi lá no começo Eu vou falar uma coisa rapidinho pra vocês Agora nesse tempo de quarentena Muita gente tá pensando Uma forma de ganhar um dinheiro extra, né? Porque a gente tá tendo uma taxa altíssima de desemprego Muita loja está fechada Tem gente tendo cancelamento de contrato Então pra você que quer entender O que eu falei lá no começo do vídeo O primeiro link na descrição Vai levar você direto pra um curso Que eu também tô fazendo E tá me ajudando a ter essa renda extra Pra poder ajudar nas coisas aqui de casa Então se você tem interesse Quer ter essa renda extra Tá com tempo? Então acessa o primeiro link aí na descrição Então se você tem interesse Clica aí no primeiro link na descrição E vai lá conhecer esse curso Porque vale muito a pena Tá bom? Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Pra você que é novo nesse canal Eu sou o Vini Ai, desculpa E esse é o Cauê Esse é o Cauê E eu que fui desastrado agora, né? Bom, gente Se inscreva no canal Deixa seu like Deixa um comentário aqui embaixo Que a gente pode fazer esse vídeo de novo De outras maneiras Então sigam a gente nas nossas redes sociais Que tem vídeo no canal do Cauê Que nós fizemos Então o link vai tá aqui embaixo na descrição Também Beijão E até o próximo vídeo Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho